Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui pro canal Hoje é sexta-feira, feriado aqui em Portugal E eu estou de fome, o Rafael também Nós vamos fazer o que agora? Vamos lavar roupa Lavar roupa Não tem jeito Então vamos gato Não sei o que nós vamos fazer hoje Eu acho que vou fazer uma lasanha de berinjela Aproveitar a carne moída que eu usei ontem e sobrou Mas vamos mostrar o nosso dia pra vocês Espero muito que vocês gostem Se você não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever Deixar bastante like, me segue no Instagram Quem é esse que está passando aqui na tela E bora pro vídeo Me segue também, pessoal Porque eu também sou gente Segue o Rafael também Ele que vai editar o vídeo Então ele vai deixar o Instagram dele passando aí na vela, né amor? Aqui embaixo Olha o tanto de roupa Três sacos de roupa Acho que na semana passada eu não lavei roupa Eu tenho muita roupa com lado Lavandeirinha é lá embaixo Eu vou mostrar pra vocês Bora lá Ah, eu fiz trança Bora lá Olá, tudo bom? E aqui é onde nós lavamos as nossas roupas Tem um aplicativo, gente, que é esse aqui Que aí tipo, coloca o dinheiro Como se fosse crédito, né amor? E aí bota no telefone E aí bota pra lavar E depois pra secar Só que eu acho que eu vou secar só as roupas brancas Porque tenho roupa de trabalho E as coloridas como no tempo tá abrindo Acho que eu vou deixar pra secar lá na varanda Que aí eu economizo Voltamos do mercado Tenho que me abaixar Porque esse tripé é baixinho E a gente só foi buscar mesmo Massarela Porque a que eu tenho aqui Acho que não ia dar E creme de leite Porque ela falou que é com molho branco A carne moída já está pronta Então eu acho que vai ser um pouco mais rápido Que é o que demora mais pra fazer a carne E empanar a berinjela, né? Então agora eu vou cortar as berinjelas Empanar e fritar E depois montar a lasagna E tá pronta E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Acabamos de pegar as roupas, ó. Tá tudo sequinho. Agora é só dobrar tudo isso e colocar no lugar. Mas eu não vou fazer isso agora. A lasanha também já ficou pronta. E agora eu só vim buscar isso aqui pra gente comer. E nós vamos comer na cozinha aqui do lado. Porque como aqui são todos T0 e os apartamentos são pequenos, não tem espaço pra receber as pessoas. E aí aqui cada andar tem uma cozinha que a gente pode receber as pessoas, pode usar. Todo mundo do andar pode usar a cozinha. E nunca tem ninguém, então quando vem a gente aqui em casa a gente sempre comendo. E é isso. Nós vamos almoçar lá. Vamos mostrar a lasanha como é que ficou pra vocês. Tchau. 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 No dia seguinte. Tchau. Tchau. Já treinei, gente. E agora são 8h30 mais ou menos. Estou aqui fazendo comida pra deixar pronto já pra semana. Tô fazendo um arroz. Vou fazer um purê de barro da doce. Tá aqui cozinhando. Fazer esse frango. E vou saltear esses legumes aqui que já vem picados na frigideira. Não sei se eu faço na frigideira ou se eu faço na airfryer, mas acho que eu fiz na frigideira. E aí eu vou montar umas marmitinhas. Essas aqui, ó. Que aí eu já fico pra semana. Vou montar essas marmitinhas aqui que eu congelo. Facilita a minha vida durante a semana. Super cansada. Amanhã trabalho. Então eu tenho que fazer aqui bem rapidinho pra eu descansar. Gente, consegui fazer 7 marmitinhas. Intercalei com... Se eu coloquei arroz, eu não coloquei o purê. Então ficou umas de purê, frango e essa misturinha aqui que tem cenoura, beterraba, pimenta e bladada doce picada. Que já comprei congelada. E a outra ficou arroz, frango e a misturinha também. E essa daqui maior que o Rafael vai levar amanhã pro serviço. Deu pra fazer isso. Essas 7 e essa grande amanhã pra ele trabalhar. E a única coisa que sobrou foi arroz. O resto eu usei tudo. Essas aqui eu vou esperar esse aí e vou congelar. E assim facilita a minha vida durante a semana. Acho bem melhor. Você não achou caro essas compras? Não. Não. Você ficou convertendo tudo? Quatro coisas, gente. A gente pegou um iogurte, batata doce, 400 gramas de mussarela. E deu nove euros e tanto. Convertendo dá 50 reais. É muito dinheiro. 50 reais é muito dinheiro. Gente, olha o shopping aqui. Como é bonito. Isso aqui é o estacionamento. E essa aqui é a parte de fora do shopping. E aqui já dá a avenida. E a nossa casa é ali pro outro lado. Vamos embora. Se nem vocês estão me escutando. Nossa, tá bonito seu quarto. Tô tão grande. E elas tão gravando uma trend. Não vou gravar não. Caraca, eu nem sabia que ela desse tamanho. É grande, né? Muito grande. Ela tá gravando. Vai, vale. Rápido pra te abrir. Fica mais frio assim ou não? Deixa eu comer. Ó. Um, dois. Que bonitinho. Trata. Como é a maquiagem? Deixa eu ver a maquiagem. Mostra pra Titia a maquiagem. Foi você que fez? Sozinha. Sozinha? Deixa eu ver o batom. Tá certinho o batom, hein? Ai, que linda. Dá um abraço aqui na Titinha. Olha aqui. Ai. Olha, pessoal. Meu brinco horroroso. Seu brinco horroroso? Sim, porque dói como fica muito. Por que? Eu quero usar que a mamãe, que a mamãe usa e você usa, que fura. Isso fala, porque o meu é de pressão. Porque o meu é de pressão. Ela não tem orelha furada, gente. Ela quer que quer usar um brinco. Tira. Tá doendo, né? Tira lá. Só não tirar. Não vou fazer o que não. Tadinha. Peraí a folha. Gente, hoje já é quarta-feira. Eu não lembro nem que dia que foi que eu comecei esse vídeo. Que foi? Não. Que dia que eu comecei a gravar? Não sei. Tem que hoje já é quarta-feira. A gente acabou de voltar da academia. E agora estamos pedindo o nosso pós-treino por delivery. E tá tudo bem. A vida é feita de altos e baixos. Gente, comenta aí no vídeo que tipo de vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal. Dê sugestões aí do que vocês querem ver. Se vocês querem ver também o Tudo, a Casa Nova, tem um monte de coisa pra mostrar. Isso aí eu sei que eu tenho que gravar. Isso aí que eles vão gostar. Mas deixem aí nos comentários sugestões dos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Pra gente gravar, tá bem? E aí, estamos aqui deitados. Esperando chegar o pós-treino. Quando chegar o almoço pra vocês. Já se inscreveu no canal? Não? Tá esperando o quê? Tá indo buscar aqui. Esse sou eu. E indo buscar o nosso pós-treino. Se eu não apertar, eu desço, né? Ai, minha filha não tá gostei, né? Vamos abrir aqui, malta. Gente, tava na promoção, por isso que a gente pediu. Deixa eu arrancar isso aqui pra mostrar pra vocês. Olha, isso aqui é muito chato. Ó, tava na promoção de dois lanches por um, dois por um. Aí vem dois lanches com duas batatas por R$3,80. Ó a batata. Batatinha. É de um brasileiro. Vamos ver se é bom. Nunca come lá, mas dizem que é bom. Você manda aqui, gente? Não tem no Brasil. Tem sim? Não tem. Eu acho que tem sim. Esse aqui não tem. Tem um parecido em tom. Parecido. Porque esse aqui é a mistura. Esse aqui parece o molho do Big Mac. Mas, na verdade, é a mistura de maioleze, ketchup e mostarda. E eu lembro que tem um desse no Brasil. Verdade. Tem sim, menino. É uma delícia. Eu vou descobrir o que eu tô com fome. Na foto parecia tão grande. Gostoso.